Música Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. 360 milhões de reais vão ser investidos nas escolas com turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental. O valor servirá para ampliar a carga horária e também para programas de apoio à aprendizagem. O objetivo é reduzir a repetência e o abandono da escola. Vamos ver os detalhes na reportagem. Com taxas preocupantes de repetência e abandono da escola, os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental são o foco do novo programa lançado pelo Ministério da Educação, o Escola do Adolescente. Em 2017, por exemplo, 14,5% desses alunos reprovaram ou abandonaram os estudos. Entre as medidas, uma escola mais conectada com a realidade dos jovens, o reforço na formação dos professores e gestores e o apoio diferenciado para as escolas mais vulneráveis. O objetivo do projeto é fazer uma escola mais voltada para o adolescente, no qual ele se sinta acolhido, que ele possa aprender e que ele desenvolva ações de protagonismo. 13 mil escolas consideradas vulneráveis vão receber 360 milhões de reais para aplicar na ampliação da carga horária e em programas de apoio à aprendizagem. Uma parte dos recursos será paga ainda este ano. O restante, em 2019. E DEB e Saeb mostram que as escolas em situação de vulnerabilidade, elas também comportam, na maioria das vezes, os adolescentes mais vulneráveis e os professores que precisam de maior ajuda. No lançamento, foi anunciado também que o programa Escola do Adolescente terá uma página na internet com conteúdo para aprimorar a formação dos professores e informações e ferramentas para melhorar a gestão das unidades. Aproveitando estruturas, evoluindo do programa Mais Educação, por exemplo, com dinheiro direto na escola, trazer uma oportunidade de apoiar as escolas de sexto ou nono ano especificamente. Nesta primeira etapa, até 13 mil escolas, aproximadamente 1 milhão e meio de estudantes podendo ser beneficiados. E, especialmente, colocar esse olhar, tanto para encontrar evidências, boas práticas para o Ensino Fundamental II e olhar um caminho para o Brasil que precisamos discutir, ouvir esses jovens, que é uma etapa tão importante do seu desenvolvimento. E foram repassados 140 milhões de reais à Força Aérea Brasileira para comprar e instalar radares nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. A assinatura da parceria foi feita nesta terça-feira entre o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. O recurso será para comprar radares fixos e móveis que fecharão as fronteiras aéreas do país, evitando assim o tráfico de drogas e armas para o Brasil. Com isso, a partir de agora, nós estamos reduzindo drasticamente, por via aérea, a possibilidade de que armas, munições e drogas cheguem às nossas cidades e venham a fazer crescer o medo, a violência e, sobretudo, a força das facções criminosas que infelicitam e que violentam os brasileiros e brasileiras. A Receita Federal divulgou que a arrecadação total, ou seja, a soma de impostos, contribuições e demais receitas, ultrapassou a marca de R$ 131,8 bilhões no mês passado. O valor representa um crescimento real, ou seja, acima da inflação, de 4,12%. No acumulado de janeiro a outubro, a arrecadação já soma quase R$ 1,2 trilhão, representando um acréscimo real de 5,98%. E nós vamos agora ao vivo até o Centro Cultural Banco do Brasil falar com a repórter Daniele Popov. Boa tarde, Dani. Nós temos aí novidades anunciadas pela equipe de transição de governo? Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Temos novidades, sim, mais um ministro anunciado. Primeiro, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou, por meio de sua conta no Twitter, o nome do novo ministro de infraestrutura, que é Tarcísio Gomes de Freitas, consultor legislativo, ex-capitão do Exército e também ex-diretor do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes. Tarcísio foi confirmado, foi anunciado hoje e falou, inclusive, aqui com a imprensa no gabinete do governo de transição aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Tarcísio informou que a pasta de infraestrutura vai englobar tudo o que diz respeito a transportes, rodovias, ferrovias, aeroportos, mas que no caso do PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos, ele continuará sob responsabilidade da presidência da República. Isso também foi confirmado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, nessa mesma entrevista coletiva aqui no CCBB, que falou junto com o Tarcísio aí à imprensa. O presidente eleito falou sobre essa sua escolha aqui aos jornalistas. Vamos ouvi-lo. É uma pessoa extremamente qualificada para desempenhar essa difícil missão. Realmente, para que nós possamos dar a devida resposta que a sociedade precisa nessa área, eu estou muito tranquilo e feliz com essa indicação. Eu agradeço a parte dele em aceitar o convite, porque ele sabe que os desafios são enormes. Mas com fé em Deus e com muita dedicação e responsabilidade, nós cumpriremos a missão. Bom, Jair Bolsonaro também afirmou que o novo nome do ministro do Meio Ambiente deve ser anunciado até amanhã e que o número de ministérios do seu governo não deve passar de 20. Então, Roberto, só para ficar claro, ele já foi embora aqui também, já deixou o gabinete de transição e qualquer outra novidade, a gente volta com essas informações. Tá ótimo, Dani. Obrigado, então, aí pela sua participação e pelas informações que você trouxe para a gente. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode também mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número este aqui que aparece para você é o 619-9867-8787. Uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E não foi! Tem a lote. Tímido com o dia. E aí E aí E aí Tchau, tchau.